Bom dia a todo mundo, meu nome é Márcio, eu trabalho numa empresa, é uma agência de publicidade, eu sou tech lead lá, mas envolve bastante código e ultimamente a gente tem feito bastante coisa com o Ruby e a gente tem entregue também, essas bastante coisas com o Ruby, a gente tem entregue no ambiente da Amazon, em Cloud. Só para a gente setar, não dá para achar que eu faço coisas e entrego no Cloud e o meu Cloud é o XPTO dali, cara, acho que se não 90, bem próximo disso, Cloud é Amazon e pode ser que tenha Docker, Ocean Digital, sei lá o que, mas cara, Cloud é Amazon. Um dos problemas que a gente teve lá, ou que a gente tinha, e eu achei um jeito de resolver, é o processo de deploy. Com Rails o negócio é bem simples e tem o Capistrano aí que faz mágica para a gente, mas eu estava dando uma estudada no Capistrano e ainda assim ele não resolvi o meu problema. Só voltando um pouquinho, o meu problema com relação a deployment era basicamente essas cinco coisas aí, né? Primeiro, eu tinha um time, a gente tem um time que é, a gente tenta ser bastante multidisciplinar, mas ainda assim a gente tem a divisão bem clara ali, quem é front-end, quem é back-end e quem cuida de ambientes. Então a gente não tinha exatamente essa figura do devop ali e tal, é uma cultura que a gente está tentando colocar, mas enfim, a gente está tentando brincar. Outro ponto é a satisfação. Quando o cara está desenvolvendo, pelo menos quem gosta de desenvolver, quem gosta de ver o negócio funcionando, depois que ele faz na máquina dele, aquele carimbo, works on my machine, cara, aquilo lá não funciona muito bem. O cara acabou de codificar, cara, ele quer colocar no repositório para todos os caras do time pegar aquele código e ele já quer ver aquilo ali em um outro ambiente, onde realmente o negócio vai funcionar bem próximo do ambiente de produção. O terceiro ponto é, cara, o processo de enviar esse código, ele pode ser num ambiente bem controlado, bem simples, pode ser tão legal quanto, cara, eu fiz um commit no meu repositório e ali eu tenho um hook que vai empacotar isso e vai enviar para o meu ambiente de desenvolvimento de produção. Legal. Isso funciona muito bem quando a gente, lá, nos testes que a gente fez, quando a gente estava trabalhando, funcionava muito bem quando eu tinha só um ambientezinho de desenvolvimento ali, tudo muito bem controladinho, isso funcionava bem legal. O coding, que eu já disse um pouco, o cara quer codificar e ele quer ver o negócio funcionando. A gente também trabalha desse jeito e eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Eu não gosto de desenvolver um bando de código e aí sim eu empacoto isso e envio para o repositório. Cara, eu não gosto de usar aquele modelo do Kit Hub, que tem aqueles montes de branch, mas se a gente começa a pegar um pedaço daquilo e tentar aplicar, ir incrementando, entendendo como aquilo realmente funciona, do que pegar aquele bando de coisas e colocar na empresa ou colocar no seu processo de desenvolvimento, eu acho que o negócio flui um pouco melhor. E a última expectativa. expectativa, quando expectativas não só de quem está desenvolvendo, mas também de quem quer ver o produto no ar, que geralmente é o cliente e é o gerente de projeto, ele quer ver. Quando você desenvolve, você fala assim, ah, está feito. Está feito aonde? Na sua máquina, no repositório? Não, eu quero ver no browser, eu quero ver isso e quero mostrar para o cliente final, para quem está pagando efetivamente. Bom, esse é o meu ambiente, pelo menos é a base do que a gente faz, mais ou menos. Do lado de lá eu tenho os meus desenvolvedores, tem alguns que trabalham com algum cliente de Git, a gente usa bastante Git, algum cliente de Git, outros usam a linha de comando, enfim. Eu tenho o servidor Git central, eu tenho o ambiente de desenvolvimento, que é onde o negócio vai aparecer e aqui eu tenho o meu producer, o meu cliente que quer ver esse negócio, mas é o meu cliente interno. Bom, o primeiro passo, o que acontece normalmente, né? O meu desenvolvedor estava desenvolvendo, batucando o código, ok, e envia isso lá para o servidor do Git, feito? Esse é o ambiente que funciona bonitinho, quando a gente tem tudo muito bem controlado. No Git eu tenho o hook, que vai enviar esse código lá para o meu ambiente de teste. Feito isso, bacana, está pronto, o meu producer, o gerente de projeto, ele consegue entrar nesse ambiente e começar a ver esse código, ou os próprios testers, né? Ele consegue começar a testar esse código e falar assim, legal, isso é muito bacana. Só que um detalhe é que todo esse ambiente, ele está fechado dentro de uma rede privada. É muito difícil de eu, quer dizer, não é difícil, a gente é técnico, sabe que isso é fácil, é uma questão de ACL, abrir esse negócio para o meu cliente de fora, que é o cara que está pagando, começar a acessar isso. Se a gente estivesse desenvolvendo, se a gente tivesse o domínio de todo esse ambiente, cara, realmente é muito fácil e eu não precisaria estar aqui falando sobre isso, eu não precisaria ter desenvolvido o que eu desenvolvi. Mas não é tão fácil assim. De novo, quando a gente tem um ambiente controladinho, que eu cuido do meu repositório, eu cuido do meu servidor de teste, eu cuido dos desenvolvedores, cara, legal, um simples hook lá no Git resolve o meu problema. Mas esse não é o caso. O caso é, eu tenho todo esse ambiente numa outra região, ele não fica aqui no Brasil, ele fica num outro lugar. E, cara, tem um outro time de segurança, outro time que cuida de segurança, de ACRs, de Firewall, enfim. E segurança, a gente teve uma discussão bastante quente, que, cara, quem está pagando para eu desenvolver é um cliente, é uma empresa de fora. E essa empresa, ela quer ver esse produto sendo desenvolvido. E é natural. Quando a gente, acho que só quando a gente vai comprar um carro que a gente não quer saber qual o passo daquele bem, daquilo ali. Mas quando a gente está comprando um serviço, que é um processo incremental de desenvolvimento, agora eu tenho a tela de login, agora eu tenho o dashboard, agora eu tenho o menu, eu tenho uma opção no menu, cara, eu estou pagando, eu quero ver aquele progresso. E, desse jeito, eu não consigo mostrar para o cara. Talvez se eu abrisse uma série, ok, mas a equipe de segurança, eles estão ali exatamente para isso. Manja que ele, tem uma piadinha que é o porteiro que se acha o dono do prédio, mas ele é só um porteiro, mas ele está ali para zelar pela segurança, não pode entrar um bandido ali, um cara que vai fazer algum mal para quem está ali dentro. E os caras de segurança é isso, é muito difícil justificar para esse cara, meu, abre a porta 80 desse servidor só para aquele IP, porque o cara não vai abrir. Ele quer saber quem é o cara, se aquele IP é fixo, é dinâmico ou qual a faixa. Se falar de faixa de IP, o cara não vai abrir e pronto, acabou. E o meu cliente, às vezes, não sabe o que é um IP, o que está acontecendo ali. Porque o meu cliente, eu sou uma agência e o meu cliente, realmente, é um cara de marketing. O que o cara sabe é market share, acquisition, no mal é mal, ele sabe um Google Analytics, alguma coisa assim. Então, essa é a minha motivação. Primeiro, eu tenho que ter um ambiente de desenvolvimento seguro, versus a expectativa do meu cliente. Esse cara quer ver o negócio acontecendo ali live. A solução que a gente achou foi de, ok, eu continuo trabalhando todo o meu ambientezinho ali, bacana, o meu desenvolvedor, eu tenho o meu gerente de projeto, o meu servidor Git, está tudo muito bem fechado, só que eu tiro o servidor web. Existem algumas implicações de eu tirar o meu servidor web do ambiente seguro. Teve bastante discussão também sobre isso, mas eu tiro esse servidor de lá. Só que eu tenho que garantir que nesse servidor web, realmente, ele não tenha contato com a minha rede interna. Se eu conseguir isso, ok, cara, acho que a gente consegue um negócio bem bacana. Por exemplo, essa foi a solução que a gente conseguiu chegar com os caras de lá. Mas isso não é bem uma solução, assim, muito legal, porque ainda desse jeito, sem ter um contato, sem ter uma cola entre o meu servidor Git, onde o meu código está, e o meu servidor web, o negócio fica meio chato. O processo funcionaria, mas deveria funcionar mais ou menos assim. Eu tenho um cara dentro do meu time, não é todo mundo que vai fazer deploy nesse servidor aqui, porque fazer um deploy nesse servidor implica que eu vou fazer um SSH nessa máquina. E se essa máquina tem mais de um cliente, começam a acontecer alguns problemas. Então, ele baixa esse código do repositório Git, e aí, cara, ele faz um SSH nessa máquina, no servidor de teste, e boa, está feito o deploy, está pronto para o meu cliente, fora da minha rede interna, ou meu cliente interno começar a ver esse código acontecendo. Mas esse processo ainda é bem manual, porque o cara, algum desenvolvedor tem que parar o que ele está fazendo, de codificar, falar assim, ah, eu tenho que baixar esse código. Ele baixa o código da máquina dele, ou um branch, alguma coisa assim, seja lá como ele estiver organizado, esse é um outro problema, ele tem que se organizar para fazer isso, é um ponto mais de atenção que ele tem que ter. Para baixar esse código na máquina dele, empacotar isso e fazer um SSH, um FTP, ou mesmo usar um capistrano para enviar esse negócio lá para o ambiente de desenvolvimento. Até aí, ok, mais ou menos, porque o cara tem que ter acesso ao SSH. Se esse cara foi dormir, morreu, sei lá o que aconteceu, eu tenho um problema aqui. E isso pode ficar ainda pior se eu precisar enviar esse código para o ambiente de homologação e depois para o ambiente de produção. Eu não estou falando de hook, eu estou falando de um cara que controla esse processo todo. E esse cara, ele pode não estar no bom dia, enfim, quando o negócio começa a depender muito de gente, começa a ficar bastante complicado. Ainda assim, colocar o servidor para fora é um ponto que é assim que deveria ser feito. A gente não queria perder isso. A solução, de fato, foi, ainda fazendo no processo manual para testar se essa ideia ia funcionar ou não, para aí sim começar a investir um pouco mais de tempo para criar algo mais automatizado, foi, ok, meus servidores, eles podem ou não estar no ambiente de cloud. Mas ainda assim, eu começo a usar o negócio da Amazon, que é um bucket do S3. Então, como o negócio funciona? De novo, isso não fica mais fechado a um cliente, a um desenvolvedor. Quem tiver na minha rede, que tiver acesso ao meu servidor Git, ele consegue enviar esse código para o bucket. Enviar para o bucket, bom, depois eu falo de enviar para o bucket, mas ele basicamente empacota o meu projeto Rails e envia para o bucket. É isso que acontece do lado dos desenvolvedores. Simples assim. Não tem muita restrição de segurança, porque, cara, para enviar alguma coisa para o bucket, eu não sei quantos já brincaram com isso, mas eu não preciso de um usuário e senha muito restrito. Eu vou na parte lá do account da Amazon, do console, crio um usuário e uma senha, que é uma access key e uma access secret, e boa, cara. Se algum desenvolvedor saiu, eu revogo aquela, crio uma nova e divulgo. Não tem muito problema. O cara não tem acesso fisicamente às máquinas. E aí, esse foi um negócio que eu achei bem legal, que é, ao invés do deploy acontecer do lado do desenvolvedor ou do meu servidor Git para os servidores, acontece ao contrário. O meu ponto de encontro é um bucket S3. Então, o cliente, o desenvolvedor, envia esse código para um bucket e aí eu tenho os servidores começando a pesquisar, perguntar para esse bucket do S3 se, cara, tem código para fazer deploy? Tem código para fazer deploy? Se tem, ele começa um processo interno de explodir esse código e fazer um deploy. A gente testou isso e, realmente, o negócio começava a funcionar. A gente aplicou para um projeto e um cliente e, cara, foi muito legal. Foi tão legal que começamos a pensar até que, cara, eu não preciso de um cara fazendo deploy. Eu não preciso de um devop, um... Sei lá, pode nomear do jeito que quiser, mas eu não preciso de um desenvolvedor fazendo deploy, colocando código no bucket. À medida que o negócio vai fluindo, vai acontecendo, cara, qualquer desenvolvedor acabou de fazer uma feature colocou um menu novo e o producer quer ver, o gerente de projeto quer ver esse código funcionando, cara, por que esse desenvolvedor front-end não pode empacotar e enviar no ambiente de teste? Ele pode, o ambiente de teste, desenvolvimento, não tem muito problema com relação a isso. O negócio funcionou, eu consegui um pouco mais de tempo e de dinheiro para investir um pouco mais e fazer alguma coisa um pouco mais automatizada. não muito controlada, porque todo controle ainda tem bastante perrengue em relação a tempo, mas muito mais automatizado. Só para a gente... Vamos ficar com essa imagem na cabeça, porque é exatamente assim que o negócio funciona. Empurra código no bucket e depois os servidores vêm consultar se tem algum código para fazer deploy nesse próprio bucket. O que aconteceu foi... Eu poderia sim ter pego o Capistrano e começado a brincar nele e fuçar no cara, mas para o bem ou para o mal, eu não tenho muita preguiça em escrever código. E eu acho que, cara, escrever código... Eu gosto bastante. E eu acho que muita gente gosta. E, cara, é uma forma de você aprender. Eu não vejo muito problema se alguém falar assim, cara, vamos reescrever o Rails. Vamos, cara, legal. Talvez eu não vou colocar esse negócio em produção, mas eu vou aprender bastante coisa se eu tiver que escrever o Rails. Dificilmente eu vou escrever alguma coisa próxima, mas, cara, eu vou aprender muita coisa com esse negócio aqui. E aí que, ao invés de abrir o Capistrano, eu resolvi escrever um negócio chamado AWS Deploy. O nome talvez não seja muito bonito, não seja muito legal, mas, cara, é só um... Ele tinha nomes bem piores para a gente escolher. E eu escolhi AWS Deploy porque é AWS de Amazon e Deploy, porque ele vai fazer um Deploy, simples assim. Eles são três coisas, esse cara. Ele é uma Jam que usa o Bucket para fazer Deploy. E uma coisa que eu coloquei nessa Jam, que não tinha no meu processo automático, era um console para eu conseguir migrar o código entre os ambientes. Eu vou mostrar depois também como esse negócio funciona. E eu coloquei os três ambientes que eu tinha, que eu comecei, que era Test, Stage e Prod, mas não precisa ser, a gente consegue criar vários ambientes. Essa é a página dele, está no GitHub. Ah, que bom. Eu vou depois colocar esse cara no SlideShare, mas é github.mangar.wsunderline.deploy. Se alguém for usar esse cara, eu não tenho intenção nenhuma disso aqui ser o próximo Capistrano. Nenhuma, nenhuma. Isso aqui simplesmente resolve o meu problema. Mas se alguém for usar ele, a minha sugestão enforca e usa no seu próprio Git. Porque também eu não tenho muito compromisso em manter esse negócio, em ficar aceitando por request, quer mexer, mexe, enforca, faça o seu, brinca. Cara, eu não tenho intenção nenhuma que isso vá virar negócio gigante. Para o negócio funcionar, dentro do seu projeto Rails, é default, né? Instalar uma Jam. Coloca lá no Jamfile, Jam-NWS-Deploy. Boa. Tá, faltou o cara ali. Jam-NWS-Deploy. Boas. Faz o Bundle Stall. Depois que fez o Bundle Stall, ele tem algum arquivo de configuração, um arquivo de configuração para ser criado. Ele cria também um diretóriozinho à parte. Para fazer isso, Rick é AWS 2.setup. Ele começa a rodar o script ali dentro dele. Ele começa a fazer algumas perguntas. Ele pergunta qual o seu Access Key, isso relacionado à AWS. Access Key e o Access Secret. Qual o nome do bucket? O nome do projeto? Depois eu lembro o restante. Mas ele faz algumas perguntas para gerar todo o ambiente de desenvolvimento para fazer o deploy. Depois que roda aquele comando, aquele rake, ele gera esse diretório, essa estruturazinha, do lado do seu projeto Rails, quer dizer, dentro do seu projeto Rails, ele cria um diretório chamado script. Eu não sei se ali dá para ver direito, mas eu tenho mais dois diretórios, um chamado lib, que estão só algumas configurações, alguns helpers. Um é para enviar o código e mexer no AWS, no bucket. E o segundo ali é um git version. Ele manipula o seu git. Eu também achei legal colocar, toda vez que eu faço um deploy, eu crio uma tag no meu repositório git. Mas você pode comentar isso. Todo o código, absolutamente todo o código que roda na sua máquina está dentro desse cara, a não ser do console. Mas está tudo aqui. Não tem nada do tipo, ah, eu vou abrir o AWS, a Jam lá no servidor ou num outro projeto, vou mexer, vou apontar para cá, fazer um bundle stock. Não, cara. Está tudo aqui. Se você precisar alterar o processo de deploy, cara, abre o script, é um Ruby ou um SH, começa a comentar a linha, coloca o que você quer, tira o que você quer e o negócio começa a funcionar. A ideia dele também era essa, de não ter muito problema de, ah, mas esse código do AWS que está no master não funciona no meu projeto. Eu não trabalho em um projeto e eu não trabalho em um cliente. Eu trabalho em vários projetos com vários clientes. Então, cada cara é um cara. Um cara entrega isso no EC2, um outro cara entrega isso em uma infraestrutura física, enfim, eu preciso ser rápido o suficiente para começar a mexer nisso. E por isso que eu não deixei tudo empacotado, muito restrito e bonito, como deveria ser, do tipo, cara, é mágica, dá um reiki aqui, o negócio todo funciona. Não, todo o código estava aqui. Está aqui. Ainda seguido ali, eu tenho um diretório chamado production, eu tenho dois scripts. Esses dois scripts é o que deve ficar no servidor. Aquele lance do servidor vir pegar código no S3, ele não é mágica. Quem faz isso, eu vou mostrar depois também, mas são esses dois códigos aqui, esses dois scripts. E por final, eu tenho um deploy RB. Esse deploy RB é o cara que, de fato, vai fazer a mágica de seu código sair da minha máquina e entrar no S3. Naquelas perguntas que quando a gente roda o reiki, a AWS Setup, as perguntas que ele faz, na verdade, é para montar esse arquivo aqui. Dentro do diretório config, tem um arquivo chamado AWS Deploy YAML. E, na verdade, essa configuração é para ele começar a criar o console. Existe o console para você migrar o código entre os ambientes. O que eu tenho, o que eu gosto de deixar é o development, que não está muito legal, mas ali, o primeiro bloco chama development, que é o meu ambiente de desenvolvimento, e o bloco de baixo chama development remote. Eu gosto de usar development remote para o ambiente de teste que está lá, porque eu não posso usar teste. O que eu tenho aqui, tem um cara querendo falar com você aqui, Hugo. Eu gosto de usar esses dois ambientes, development local e development remote e o meu ambiente de teste lá fora. Está meio apagado ali, mas aqui embaixo, no verdinho, eu tenho os ambientes. Eu tinha colocado naquele primeiro slide, eu tinha o teste, o staging e o prod. Cara, você pode criar mais ambientes ali. Como eu disse, tem alguns clientes que eles querem mais de um ambiente, o negócio pode mudar. Tem alguns clientes que eles querem mais de um ambiente staging. O staging de marketing, o staging de tecnologia e o staging do presidente da empresa. Ok. Eu chego aqui e começo a criar esses ambientes separados por pipe. Espaço e pipe entre o código e o nome desse cara. Só isso. Uma outra coisa que eu fiz faz pouco tempo, que também foi um negócio legal, principalmente os caras de QA. Uma reclamação deles era, cara, eu nunca sei quando vocês fazem deploy. Eu preciso ficar perguntando, e aí, fez deploy? E aí, fez deploy? E aí, está atualizado o ambiente? Cara, não sei. E era muito chato, porque às vezes o cara que fazia deploy, ele fazia o deploy e saia para uma reunião. O cara fazia deploy e ia para a cliente. Ou fazia deploy e ia para o banheiro, ia dormir. Sei lá o cara ia fazer, mas essa era uma reclamação deles. Alguém conhece o PushBullet? Esse cara, eu conheci ele há um tempo atrás, eu não achava que eu ia usar esse negócio, eu não achava que eu não ia usar esse cara. Mas ele é bem legal, porque a gente consegue enviar como se fosse, é uma notificação, né? No celular, no Chrome, eu não sei se tem para o Safari, mas tem plugin para o Chrome. E cada vez que acontece um deploy, eu coloco, na verdade aqui eu tenho a chave e o nome da máquina que vai receber isso, o cara recebe uma notificação. Então, eu coloco ali a chave dos meus QAs, aconteceu um deploy no ambiente de teste? Opa, popa ali para o cara, tem um deploy no ambiente de teste e cara, se você quiser, vai lá e testa. Isso é um negócio bem legal também. E eu também, quando eu sou responsável pelo ambiente, eu não controlo quem vai fazer deploy, mas eu quero saber quando acontece um deploy. Então, se o front, se o back, ou seja lá quem for, fez um deploy, cara, eu também fico sabendo que aconteceu um deploy. esse é o processo como ele acontece, baseado em todos aqueles scripts. Primeiro, qualquer desenvolvedor ele consegue, isso é uma gem, está na máquina do cara, para o projeto dele rodar ele tem que ter essa gem instalada e esse código ali já instalado também. Então, ele consegue chegar simplesmente, entra no diretório script, ponto barra deploy, só isso. Dentro desse ponto barra desse script deploy sh, ele está na minha máquina do local, o que eu gosto de fazer é rodar o asset pipeline, fazer o pre-compile dos assets, não rodo o migration local, mas eu faço esse pre-compile, eu zipo esse projeto e envio para o S3. Simples assim. Aí também tem o tag do repositório git. Uma vez no S3, via crontab, o primeiro é, quando eu gero esse código, eu gero com a nomenclatura underline, traço development remote, que isso é a minha chave para saber qual é o servidor que vai ler esse pacote. Via crontab, via cron, o servidor de desenvolvimento, ele fica sempre fazendo pulling nesse S3, isso não é um problema, eu achava que isso ia ser um problema, de ficar fazendo pulling, a gente tem pulling a cada minuto, que é o mínimo que a gente consegue fazer na cron, isso não é um problema, não é um problema de custo na conta Amazon, não é um problema de banda para o meu servidor, não é. ele fica fazendo o pulling ali para saber se o arquivo que ele tem gravado local é o mesmo que está no S3, se for, ele aborta, ele não faz mais nada, se não for, aí sim ele baixa aquele pacote zip e começa todo o processo de deploy. O script que faz isso é o croncheckupdates, ele é o que fica verificando, e se ele vê que tem alguma coisa diferente, ele chama o deploy.sh no ambiente de servidor. O que eu tenho configurado como padrão nesse script é fazer um zip no diretório temporário, eu faço pre-compiled assets também no diretório temporário, eu movo isso para um diretório do Nginx e aí eu faço relink. No Nginx, o que eu tenho ali é, eu tenho um bando de diretórios com timestamp, que é ano, mês, dia, traço, hora, minuto, segundo e tal, um bando disso e eu tenho um link chamado HTML. É nesse HTML que o meu servidor Nginx fica procurando o source. Então, se eu preciso fazer o deploy ali e voltar a versão, cara, eu deleto esse link do HTML e refaço com algum outro diretório, alguma outra versão que eu tenho ali. E é isso que ele faz aqui com relação a link Nginx do diretório. E aí eu faço o restart do Nginx, também funciona para o Apache, sem treta. Uma vez que ele fez isso, cara, beleza, acabou o projeto, o código está no ambiente de teste. Essa é a cara do ambiente. Uma vez que ele está no ambiente de teste, eu posso migrar isso para os outros ambientes, para os outros environments, é isso aí. esse é o console dele. O que importa daquela URL ali é o barra underline, é a AWS underline deploy. E esse é o console dele. Isso, por default, ele fica aberto, ele não tem uma senha para acessar esse cara. No ambiente de teste, ele fica aberto. Aí vai de você colocar uma basic ou um file ou alguma coisa no seu servidor. Isso já não é mais problema dele. O cara não consegue fazer muita coisa aqui. talvez ele consegue ver muita coisa, mas ele não faz nada. Para realmente migrar o código do ambiente de teste para os outros, ele precisa da secret da AWS, que é o mesmo de enviar o código para o bucket. Qualquer desenvolvedor pode fazer isso. Se alguém de fora descobrir qual é a secret ou de passar, o cara de fora também pode fazer. Coloca a secret ali no campo, escolhe qual ambiente que você vai enviar. Aqui eu tenho os quatro, stage, stage 2, admin e production e clique em deploy. O que acontece aqui é lá no bucket S3. O meu ambiente de teste ele chega ali e fala assim, olha, eu tenho um arquivo que é o nome do meu projeto traço development remote, pega esse arquivo e copia para essa mesma coisa traço admin, traço staging, traço prod, alguma coisa assim. Que esse é o nome do arquivo que os servidores vão ficar fazendo o pooling, baixar e continuar aquele processo, aquele mesmo script que eu tenho no ambiente de teste para cá, que é desempacotar, fazer o pre-compile, relink, restart do IGNX. Isso foi muito legal, teve um feedback bem legal internamente porque, cara, de novo, quem está desenvolvendo ele quer ver o negócio funcionando rápido. De novo, ninguém fica muito satisfeito, ou pelo menos a gente não fica satisfeito em tomar aquele carimbo works on my machine. Cara, se funciona a minha máquina não quer dizer que está funcionando, de jeito nenhum. O que funciona é quando o cliente vê que é o cara que paga o meu salário, ele vê isso e fala assim, porra, gostei desse menu, não dá para eu colocar um pouco, isso vai acontecer, isso sempre acontece, dá para eu colocar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, cara, quanto antes ele vê isso, menos madrugada eu vou ter que ficar trabalhando. Agilidade, outra coisa bem legal, cara, qualquer um pode fazer a qualquer hora sem problema nenhum. Se der alguma treta no ambiente, o servidor, aí sim, precisa de alguém que tem acesso a SSH para entrar lá, corta o link, volta para cá, eu vejo o que aconteceu no arquivo de log e começa a ver, tentar arrumar esse negócio, mas o processo é todo automático. Em termos de segurança, cara, a minha segurança restringe a minha conta do AWS. Se você deixou seu servidor aberto e o cara consegue chegar no AWS Deploy sem uma autenticação, sinto muito, mas a conta do AWS está fechada. E outra, isso é automatizado, não tem ninguém, ninguém precisa realmente entrar no servidor, fazer deploy, empacotar, tira daqui, tira dele, cara, é ponto barra deploy, cara, espera cinco minutos que daqui a pouco o código está no ambiente de teste. Não precisa entrar, não precisa fazer nada disso. É isso. Esse é o repositório dele, do AWS Deploy. Como eu disse, eu gosto de escrever código, para aprender, não para vender, não para divulgar, mas para aprender, muito mais para aprender. Já existia uma agenda do PushBullet, eu resolvi escrever a minha, só porque eu gosto de escrever código, que o AWS Deploy usa, ele está ali. E para falar comigo, é esse cara aqui, about me barra mangar, lota em e-mail, github, tudo isso. Obrigado. Obrigado.